O LIVRO DE URANTIA, VÍDEO 83 3. OS CONSELHEIROS DIVINOS Esses seres originários da Trindade formam o conselho da Deidade para os reinos dos sete super-universos. Eles não são um reflexo do conselho divino da Trindade, eles são esse conselho. Existem 21 bilhões de conselheiros em serviço e 3 bilhões estão designados a cada super-universo. Os conselheiros divinos são os colaboradores dos sensores universais e perfeccionadores da sabedoria, sendo iguais a eles, e de um a sete conselheiros ficam ligados a cada uma daquelas personalidades. Todas essas três ordens participam do governo dos anciães dos dias, incluindo o dos setores maiores e menores, dos universos locais e constelações, bem como os concílios dos soberanos dos sistemas locais. Atuamos como indivíduos, como eu o faço agora, ao ditar este documento, mas também funcionamos como um trio, quando a ocasião o exigir. Quando atuamos em uma função executiva, sempre atuamos associados a um perfeccionador da sabedoria, a um sensor universal e até sete conselheiros divinos. Um perfeccionador da sabedoria, sete conselheiros divinos e um sensor universal, constituem um tribunal com a divindade da trindade, o mais alto corpo-assessor móvel nos universos do tempo e espaço. Esse grupo de nove entes é conhecido como um tribunal, que coleta informações ou faz a revelação da verdade, e quando se reúne para o julgamento de uma questão e toma uma decisão, é exatamente como se um ancião dos dias houvesse julgado a questão, pois em todos os anais dos super-universos, sequer um veredito como tal foi jamais revertido, mesmo por um ancião dos dias. Quando os três anciões dos dias atuam, a trindade do paraíso atua. Quando o tribunal dos nove chega a uma decisão, seguindo suas deliberações unificadas para todos intentos e propósitos, é como se os anciães dos dias houvessem falado. E é dessa maneira que os governantes do paraíso fazem contato pessoal para as questões administrativas e regulamentações governamentais, com os mundos individuais, sistemas e universos. Os conselheiros divinos são a perfeição do conselho divino da trindade do paraíso. Nós representamos e de fato somos o conselho da perfeição. Quando somos suplementados pelo conselho experiencial dos nossos associados, seres perfeccionados, de ascensão evolucionária e abraçados pela trindade, as nossas conclusões combinadas são não apenas completas, mas repletas. Uma vez que o nosso conselho unificado haja sido julgado, confirmado, promulgado e associado a um sensor universal, é muito provável que atinja mesmo os umbrais da totalidade universal. Tais vereditos representam a abordagem mais próxima visível da atitude absoluta da deidade, dentro dos limites do espaço-tempo, da situação envolvida para o respectivo problema. Sete conselheiros divinos, em conexão com um trio evolucionário trinitarizado, um mensageiro poderoso, um elevado em autoridade e um sem nome nem número, representam a maior aproximação superuniversal da unificação entre o ponto de vista humano e a atitude divina, em níveis quase paradisíacos de significações espirituais e valores de realidade. Uma aproximação tão nítida entre as atitudes cósmicas da criatura e do Criador apenas pode ser sobrepujada por um filho do paraíso, que se auto-outorga e que é, em todas as fases da experiência da personalidade, Deus e homem. 4. Os sensores universais Há exatamente 8 bilhões de sensores universais em existência. Esses seres únicos são o julgamento da deidade. Eles não são meramente um reflexo das decisões da perfeição. Eles são o julgamento da trindade do paraíso. Mesmo os anciães dos dias não se reúnem para julgamento, a não serem em associação com os sensores universais. Um sensor é indicado para cada um daquele total de um bilhão de mundos do universo central, tornando-se um adjunto da administração planetária do eterno dos dias residente. Nem os perfeccionadores da sabedoria, nem os conselheiros divinos, tornam-se assim adjuntos de um modo tão permanente das administrações de Avona. E não entendemos inteiramente por que os sensores universais estão sediados no universo central. As suas atividades atuais dificilmente justificam a essa designação para Avona. E por isso, suspeitamos que eles estejam ali por antecipação das necessidades de alguma idade futura do universo, na qual a população de Avona poderá ser alterada parcialmente. Um bilhão de sensores é designado para cada um dos sete superuniversos, tanto na sua capacidade individual, quanto na associação com os perfeccionadores da sabedoria e os conselheiros divinos. Eles operam em todas as divisões dos sete superuniversos. Assim, os sensores atuam em todos os níveis do grande universo, desde os mundos perfeitos de Avona até os conselhos dos soberanos de sistemas, e são uma parte orgânica de todos os julgamentos dispensacionais dos mundos evolucionários. E já que os sensores sempre pronunciam os seus vereditos em conjunto com os perfeccionadores da sabedoria e os conselheiros divinos, essas decisões abrangem a sabedoria unificada, o conselho e o julgamento da trindade do paraíso. Nesse trio em jurisdição, o perfeccionador da sabedoria representaria o eu fui, o conselheiro divino, o eu serei, mas o sensor universal é sempre o eu sou. Os sensores são personalidades totalizadoras do universo. Quando mil testemunhas ou um milhão houver emprestado testemunho, quando a voz da sabedoria houver falado e o conselho da divindade houver sido registrado, quando o testemunho da perfeição ascendente houver sido acrescentado, então o sensor funciona e imediatamente é revelada uma totalização sem erro e divina de tudo o que houver acontecido, e essa aclaração representa a conclusão divina, a soma e a essência de uma decisão final e perfeita. Quando um sensor, portanto, houver falado, ninguém mais pode falar, pois o sensor haverá apresentado o total, o verdadeiro e o inequívoco sobre tudo aquilo que sucedeu antes, depois que ele fala. Não há mais apelação. Eu compreendo plenamente a operação da mente de um perfeccionador da sabedoria, mas com certeza eu não entendo integralmente o trabalho da mente jurisprudente de um sensor universal. Parece-me que os sensores formulam novas significações e originam valores novos de associação entre os fatos, verdades e evidências encontrados, apresentados a eles no curso de uma investigação dos assuntos do universo. Parece provável que os sensores universais sejam capazes de formular interpretações originais, partindo das combinações entre o discernimento do criador perfeito e a experiência da criatura perfeccionada. Tal associação entre a perfeição do paraíso e a experiência do universo, sem dúvida, traz à existência, por consequência, um novo valor em ultimidade. Mas isso não é o fim das nossas dificuldades, no que concerne ao funcionamento das mentes dos sensores universais, mesmo havendo efetuado todas as concessões devidas, por tudo o que conhecemos ou conjecturamos sobre o modo de atuação de um sensor em qualquer situação no universo, verificamos não sermos ainda capazes de predizer suas decisões, nem prognosticar seus vereditos. Nós determinamos muito cuidadosamente o resultado provável da associação, da atitude do criador e da experiência da criatura, mas tais conclusões nem sempre são os prognósticos acurados das revelações do sensor. Quer nos parecer que os sensores, de alguma maneira, estejam em ligação com o absoluto da Deidade, pois de outro modo não poderíamos explicar muitas das suas decisões e ditames. Os perfeccionadores da sabedoria, os conselheiros divinos e os sensores universais, junto com as sete ordens das personalidades supremas da Trindade, constituem aqueles dez grupos que algumas vezes têm sido denominados filhos estacionários da Trindade. Juntos, eles compõem o grande corpo de administradores, governantes, executivos, assessores, conselheiros e juízes da Trindade. O seu número ultrapassa ligeiramente os 37 bilhões. 2 bilhões e 70 milhões permanecem estacionados no universo central e cerca de pouco mais de 5 bilhões em cada superuniverso. É muito difícil descrever os limites funcionais dos filhos estacionários da Trindade. Seria incorreto dizer que as suas atuações se limitam ao finito, pois há transações registradas nos arquivos dos superuniversos a indicar o contrário. Eles atuam em qualquer nível da administração ou jurisdição do universo, para o qual possam ser requisitados pelas condições tempo-espaciais e que se referem à evolução do universo mestre no passado, presente e futuro. Continua. Obrigada.